Olá minha gente do esporte, tudo bem com vocês? Estamos iniciando pela TVSul mais uma edição do nosso TVSul Esportes. Hoje é 22 de julho de 2022, sexta-feira. Está aí finalzão de semana chegando. Nós estamos aqui firme com o nosso TVSul Esportes. Você também pode aí seguir toda a programação da emissora TVSul através das suas redes sociais. Site da TV, tvsul.tv.br, facebook, facebook.com.br tvsul, youtube, youtube.com.br tvsul educativa, aplicativo tvsul guachupé. Acessando todas essas redes sociais, vocês estarão aí seguindo, acompanhando toda a programação da emissora TVSul. TVSul sempre frente a frente com você. Bem gente, já como sempre, iniciando com o noticiário local, municipal também da região. Vamos falando aí dos jogos amistosos, jogos treinos, campeonatos. O pessoal aí está programado para esse final de semana. Mais uma vez a gente vem agradecer aos senhores representantes das equipes, dirigentes, colaboradores, voluntários. Obrigado, pessoal que estão sempre aí junto com a sua equipe, que nos mandam para a gente aí divulgar, falar do seu trabalho, né? O tanto que é difícil, mas vocês de forma alguma jogam atuado. Estão sempre atuando e sempre atuante no esporte aí da cidade, né? Mais uma vez é importante essa participação de vocês no esporte guachupiano. Então, obrigado por mandar para a gente, né? Nós temos o prazer imenso, nosso TVSul Esporte, em divulgar o seu trabalho, ok? Bem, já vamos iniciando. Sábado, ou seja, amanhã, a bola rola lá no campo do Moarama. Grande abraço a todo o pessoal do Moarama, sempre ligado conosco no nosso TVSul Esporte. Tem o treino já tradicional, o costumeiro aí do Veteranos, da Amizade, uma equipe já de tradição. Há vários anos, né? Sempre treinando aí com o seu grupo de associados. Também no sábado, acontece lá no campo da Vila Campanha, às 15 horas e 30 minutos, um jogo amistoso. Águia Negra, comandada pelo Geraldo Marques, nosso conhecido, Pedrão, também o Paulo. O Águia Negra estará recebendo uma equipe lá de Guaranésia, né? É jogo que acontece sábado, ou seja, amanhã, lá no campo da Vila Campanha. Continuando ainda, Campeonato Regional de Futebol de Campo, que está acontecendo em Guaranésia. É a organização da Secretaria de Esporte e Prefeitura Municipal aí da cidade de Guaranésia. Nós estamos agora na fase de grupo, ok? Então, sábado, ou seja, amanhã, a bola rola aí com rodada dupla, né? Na parte da tarde, lá no estádio, Francisco Lopes. Primeiro jogo, às 14h30, é o clássico Guaranésiano. Estará aí, frente a frente aí, Guaranésia, Futebol Clube e Cruzeiro Esporte Clube. São aí o encontro, né? Das equipes de Guaranésianas. Já no segundo jogo, às 16h15, União de Caconde, ou seja, União Cacondense e o Vila Nova Esporte Clube, aqui da Santa Cruz da Prata. Gente, você que gosta do esporte, gosta de ver um jogo bacana, um jogo envolvente, né? Principalmente uma competição a esse nível de região, regional. A entrada é um quilo de alimento, você leva lá seu quilo de alimento, você participa aí de rodada dupla, né? Da competição. São informações, detalhes nos passados aí pelo Luiz Carlos Leite, o conhecido Bombril, né? Que ele é diretor de esporte aí de Guaranésia. E a competição tá show de bola, tá muito animada, tá muito acirrada, né? Esse campeonato regional lá em Guaranésia. Continuando ainda, vamos falando lá de Monte Santo de Minas. Grande abraço a tudo, pessoal, Monte Santo. O Júlio, o Júlio é coordenador da equipe do Veteranos do América de Monte Santo de Minas, né? Monte Santo já de tradição na região, né? Monte Santo já disputou a América de Monte Santo, já disputou o campeonato a nível profissional, segunda divisão mineira, né? E o Júlio, né? Que é também o coordenador e jogador do Veteranos da América, recebe amanhã, sábado, às 15h, lá no campo do América, o Pangaré, Pangaré que é da cidade de Guaspé, né? Grande abraço ao pessoal do Pangaré, ao Leandrão, ao Luquinha, ao Luiz Chisto também, né? Todos os associados do Pangaré estarão jogando aí amanhã, lá no campo do América, contra o Veteranos do América, lá do Júlio. Abaço a todo o pessoal aí de Monte Santo, né? Principalmente aos jogadores, aos atletas do América e também do Pangaré, que estarão aí jogando em Monte Santo. Será um jogão de bola pelo veterano. Já no domingo a bola não para, a bola rola também. Logo de manhã tem o treino das categorias de base do Pangarézinho, né? Lá no campo do Pangaré. Depois tem o lanche para a garotada, tem as frutas, né? Aí a garotada gosta de participar lá do Pangarézinho. Também domingo tem o jogo treino do Master Club, lá da Vila Campanha. Abraço a todo o pessoal, ao Alexandre, ao Topete, né? Os jogadores, integrantes que fazem parte aí do Master Club Vila Campanha. Rolando a bola de manhãzinha lá no campo da Vila. Jogo que acontece também domingo de manhã no campo do Umu Arama, às nove e meia da manhã. O Bugio Futebol Clube, comandado pelo Luizinho, recebe o São Pedro, lá de Itapiratiba, né? Aí é outra boa equipe. O São Pedro aí é do Daniel, né? Daniel que comanda a equipe do São Pedro. Está lá jogando domingo com o Bugio no campo do Umu Arama. A bola rola também domingo de manhã lá em Guaranésia, no Gigante do Beira Rio. Lá no Beira Rio, em Guaranésia, é o Paulinho Esportes. Recebe o Meninos da Vila, Meninos da Vila aqui de Guaxupé, sob o comando do Breno, né? Uma equipe nova que está chegando para somar no esporte guaxupiano. Informação do senhor Coelho, né? Aí do Paulinho Esportes. A OAB, unidos da região, joga domingo também, às oito e meia da manhã, lá aqui no Retiro, né? Em Muzambinho. Está aí o pessoal viaja. É a saída da delegação da OAB, unidos da região, às oito horas da manhã, aqui no posto de gasolina do Tabuão. O Eurico, o Tilico, o Marco, o Rogério, o Benê, né? Todo o pessoal da direção está aí convocando os jogadores e pedindo para que não se atrasem. Aí OAB, unidos da região e aí o pessoal do Retiro, Muzambinho, rolando a bola nesse domingo. Acontece domingo, agora no período da tarde, lá no campo do bairro Santa Cruz, é um jogo unido do Parque 2 e Mamoneiro. São aspirantes e titulares. Grande abraço ao senhor Ismael, ao senhor Cícilo, na pessoa do Mamoneiros, que joga domingo lá no campo do bairro Santa Cruz, à tarde, com duas equipes. Primeiro jogo, às 14h30, joga aí os aspirantes. Segundo jogo, às 16h, são os titulares, né? Daí, unidos do Parque 2 e o pessoal lá do Mamoneiro. Está aí o comunicado do senhor Ismael. Show de bola. Bem, gente, campeonato municipal de futebol de campo, organizado pela diretoria de esportes. A gente vai dar mais uma passada, aí são 16 equipes que irão participar, entregaram-se as fichas, né? Uma chave de seis times e duas chaves de cinco times. A chave de seis times é o Jardim América, Vila Telente, Monster, Burg e Pangaré, Real Colina, unidos do Parque 2 e Morro Futebol Clube. É a chave A, com seis times. A chave B, são cinco times. Esporte Minas, Falência, Guaxpé Country Clube, Bola e Jogo e Meninos da Vila. Já a chave C também, mais cinco times. Guarani, Constant Training, Amigos Futebol Clube Orminda, Esporte Bandeirante e Planalto. O início está previsto, programado para o dia 13 de agosto. E aí a chave A, que tem seis equipes, aí faz a abertura da competição. São informações aí do pessoal da diretoria de esporte de Guaxpé. Continuando ainda, Copa Pachá de Futebol Cinquentão. A bola rola nesse final de semana com a nona rodada, a última rodada da primeira fase. Depois tem a segunda fase e assim vai até o término da competição. Lembrando que essa nona rodada, são rodadas duplas amanhã, sábado. São dois jogos à tarde e no domingo de manhã, mais dois jogos de manhã. Essa rodada será realizada aqui na Praça de Esporte Rockman Cine, ou seja, o campo do Mogiana. Atenção para os jogos. Sábado, às 15h30, primeiro jogo, Planalto e Mogiana. Segundo jogo, 17h30, Bengala e Meditec, Soluções e Madeira. Então o jogo é programado para sábado. Já no domingo, a bola rola de manhãzinha, 8h da manhã, Pangaré e Portal Noivas, Tequila. Segundo jogo, às 10h da manhã, Posto São Paulo-Minas e Guaxupeano. Depois, é claro, vem a fase de quarta, de final, a semifinal e a final. Lembrando que, como nós falamos, é a última rodada da primeira fase, né? Da fase aí de classificação, a fase classificatória. Combinado, gente? Bem, a classificação, grande abraço ao Josuel, taxista, né? Sempre pedido para a gente a classificação. Então, até o presente momento, o Tequila, que está na ponta, tem 21 pontos. Segundo, vem o Guaxupeano, o segundo é o Pangaré, agora com 15 pontos. Terceiro, Guaxupeano, 14 pontos. Quarto, Guaxupeano Country Club, tem 11. Quinto, Mogiana, tem 8. Sexto, Bengala, tem 7. Sétimo, o Posto São Paulo-Minas, tem 7. Oitavo, Meditec, Soluções e Madeira, tem 6. E o Planalto, na última posição, não pontuou ainda até o presente momento, né? Aí o Planalto aí, como comandado pelo Luizão. Então, detalhes aí do esporte, né? Guaxupeano, esporte do município e também da região. A gente deseja a todos boa sorte, né? E sucesso nessa empreitada esportiva que acontece aí nesse final de semana. Jogos aqui em Guaxupeano, jogos fora de Guaxupeano, né? Enfim, então a gente fica feliz e agradece mais uma vez a todos aí que estão envolvidos e comprometidos com essa rodada, né? Esses jogos de sábado e também aí no domingo abraço ao pessoal do Pangaré, ao Leandrão, né? Como nós falamos, estarão jogando aí amanhã lá em Monte Santo. O pessoal da OAB estarão viajando, a delegação até Mozambique, jogando lá no Retiro, né? O pessoal aí do Unido do Parque 2, do Seu Ismael, jogando no domingo à tarde. Que bacana, domingo à tarde, com aspirantes e titulares lá no campo do bairro de Santa Cruz. E assim vai, todos os jogos, né? Compromissados, todos os jogos agendados. A gente deseja toda boa sorte a todos vocês, beleza? Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial. Já já voltamos com mais esporte pra você. Continue com a gente. Nilson Automóveis realiza o seu sonho. Compra, venda e troca de carros com procedência e totalmente revisados. Nilson Automóveis. Tem à sua disposição as melhores financeiras no mercado com agilidade na aprovação do seu financiamento. Honestidade e seriedade você encontra em Nilson Automóveis. Venha conhecer nosso estoque e escolha o seu. Na rua Doutor Jeremias Erbini, 861, no Taboão. Telefone 3551-1162, Guachupé. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor, que é tudo de bom. O café é evoluto. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guachupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento. Entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2. Guachupé, rotatória da Condu Páscoa. Telefone 3552-3162. Guachupéana, Guachupéana. Tá esperando o quê? Venha pra Agrocautri, uma das lojas que mais cresceram em 2020 e 2021. Venha fazer parte da nossa história. Aguardamos a sua visita. Forte abraço. O Guachupé Calçados é completo para o seu esporte e lazer. Natação, musculação, wai-tai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guachupé Calçados é o único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. 3551-2195. Pode olhar aí, empreendedor. Hoje eu quero falar com você, que faz a economia girar. Deu pra ver, nesses últimos dois anos, a importância da saúde pra que a gente não pare. Com o seu negócio, é a mesma coisa. Deixe a Unimed entrar hoje mesmo na sua empresa. Seus funcionários agradecem. Sabe por quê? Porque a Unimed tem o plano ideal pra você. Com a maior assistência médica do país e ampla rede de especialidades médicas. Detalhe pequeno, se a saúde vem em primeiro lugar e o primeiro lugar é a Unimed, então você já sabe qual é o plano. Quem fez, fez. Quem não fez, ainda dá tempo de fazer a diferença na sua empresa. Fechou? Pra você que movimenta o mercado, Unimed, papai. Aí sim! Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul Frente a Frente com você! Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Sports. TV Sul sempre Frente a Frente com você. Bem, gente, Copa América de Futebol Feminino que está acontecendo lá na Colômbia, né? Seleção Brasileira ganhou da seleção peruana na noite desta quinta-feira por seis tentos a zero. As comandadas da técnica, a sueca Pia Sindage, sapecou a equipe peruana por seis tentos a zero. Com esse resultado, um aproveitamento nesta primeira fase da Copa América Feminino, a seleção brasileira com 100% de aproveitamento. Ou seja, quatro jogos, quatro vitórias. Ganhou de 4 a 0 da Argentina, 4 a 0 da Venezuela, 3 a 0 do Uruguai e 6 a 0 aí da equipe do Peru. Marcando 17 gols e não sofreu nenhum gol aí a seleção brasileira feminina. É um momento vitorioso, né? É do futebol feminino, é renovação, é um futebol aí um processo diferente. É um projeto da CBF, né? Principalmente com a técnica, a sueca que sabe muito, trabalhou no futebol europeu. Foi campeão nos Estados Unidos com a seleção norte-americana do futebol feminino. Então, ela tem toda uma bagagem, toda sabedoria e está indo bem na seleção brasileira. Agora sim, nesta primeira fase, a seleção brasileira já avançou para a semifinal. E na próxima terça-feira, a seleção brasileira pega a equipe do Paraguai. Jogo programado para as nove horas da noite. Está aí a seleção brasileira feminina tomando seu rumo na renovação. Então, isso é bom para o esporte, para o futebol aí feminino. Bem, gente, a gente vai passar aqui, algumas pessoas perguntam para a gente como está aí os jogos da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Libertadores da América, né? Então, a gente vai passar aí as quartas de final da Copa do Brasil, são os jogos de ida e volta. Atenção, os jogos de ida acontecem já na próxima semana, no dia 27 e 28 de julho. Isso, as quartas de final da Copa do Brasil. O jogo da volta está programado para os dias 17 e 18 de agosto. Então, aí são ida e volta da Copa do Brasil. As quartas de final da Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana, elas estão aí também agendadas, é o jogo de ida, é no dia 2, 3 e 4 de agosto. Os jogos da volta é no dia 9, 10 e 11 também de agosto. São os jogos das quartas de final da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Valendo dizer que na Libertadores, o Brasil está com cinco equipes, né? Nessas quartas de final, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Atlético Paranaense. Tem mais três equipes aí argentinas. Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba e aí o Vielle de Sarsfield. São três equipes da Argentina. Já na Sul-Americana, o Brasil também tem equipes, né? Tem times aí na competição nas quartas de final. Atlético-Graniense, São Paulo, Ceará e Internacional. Completando as quartas de final, Nacional do Uruguai, Independente Del Valle, lá do Equador, Deportivo Tátira da Venezuela e o Melgar do Peru. São aí, né, o pessoal, as equipes da Libertadores e da Sul-Americana nas quartas de final. Beleza, gente? Só para deixar aí o pessoal na certeza, né? Muita gente estava meio na dúvida, preocupada, não sabendo quando que ia acontecer aí esses jogos, né? Das quartas de final da Copa do Brasil, Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Beleza? Bem, oitava, nona rodada, melhor dizendo, do Campeonato Mineiro do Hexagonal Final do Módulo 2. A bola vai rolar aí nesse final de semana. Acontecem dois jogos no domingo e um completando. É a nona rodada, é num total de dez jogos, né? Na segunda-feira, 15 horas no domingo, na Arena Veracruz, em Betim, na Grande Belo Horizonte. Betim Futebol e Democrata de Sete Lagoas. Às 16 horas também, domingo, no Melão, no Dio Zomelo, em Varginha. O clássico local de Varginha, o VEC, Varginha Esporte Clube e o Boa Esporte. Fechando a nona rodada, na segunda-feira, às 20 horas, lá no Ipatingão, na cidade de Ipatinga. O Ipatinga jogando com o Tupinabás, de Juiz de Fora. Vale dizer que hoje está na ponta o Betim, tem 15 pontos, liderando o primeiro. Em segundo vem o Ipatinga com 13, o terceiro Democrata de Sete Lagoas também com 13. Dessas equipes brigando, né, para voltarem novamente à divisão especial do futebol mineiro, na quarta posição, vem o Varginha, tem 10 pontos. Em quinto, o Tupinabás tem 8. Em sexto, o Boa Esporte, aí, com chances remotas muito pequenas, né, para buscar acesso à divisão especial do futebol mineiro. Está aí, é, o Campeonato Mineiro, modo 2, chegando à reta final da competição. Bem, do Campeonato Mineiro, nós já vamos saltando agora, pulando para o Campeonato Brasileiro da Série B. Chegando aí a sua vigésima rodada, ou seja, a primeira rodada do segundo turno, a primeira rodada do retorno. A bola já rola hoje, nesta sexta-feira, 21h30, lá no Castelão. Estarão jogando Sampaio Correia e Esporte Recife. É, amanhã, no sábado, a bola rola aí pelo Brasil afora. É, 16h, no Mineirão, nós temos Cruzeiro e Bahia. 16h30 na Arena do Grêmio, Grêmio e Ponte Preta. 16h30 também, lá no Serra Dourada. Serra Dourada voltando novamente a ter futebol, né, passou por reformas. Aí, o gigante do cimento armado, como é conhecido, o Serra Dourada. Vila Nova, recebendo o Vasco da Gama. 18h30 no estádio dos Aflitos, é Recife, Náutico e Londrina. Também amanhã, 19h, lá no Novelli Júnior, é Itu, Ituano, recebendo a Chapecoense. 20h30 no Repelé, CRB e Novo Horizontino. No domingo, acontece um jogo, às 11h da manhã, esse jogo domingo, o Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, Guarani e Brusque. E na segunda-feira, completando aí a vigésima rodada, a primeira do retorno. 19h na segunda-feira, no Herberto Russo, lá em Criciúma e CSA. 19h também, no Germano Klinger, lá em Ponta Grossa, no Paraná. Operário e Tombense. São os jogos aí da vigésima rodada do Brasileiro da Série B. Falando ainda em Cruzeiro, o Cruzeiro, ele foi o campeão aí da primeira fase, né? Campeão do primeiro turno. Campeão simbólico. Se continuar assim, o Cruzeiro aí já está novamente voltando aí à elite do futebol brasileiro. Mas precisa continuar. Não pode vacilar. Não pode ter uma queda grande. Não pode derrapar. Tem que continuar com essa pegada, com essa mesma forma de jogo, né? Que o Cruzeiro vem jogando. E o Cruzeiro foi campeão simbólico do primeiro turno. Nossa produção. Então, tem aí, esse aí é o moço que chegou, é o dono hoje, é o proprietário do Cruzeiro, Ronaldo Nazaro, conhecido Ronaldo Fenômeno, né? Ele aí é o empresário, chegou, está à frente do Cruzeiro. Ele disse, né, que o interessante, quando ele iniciou o seu trabalho de gestor, de dono, era voltar ao Cruzeiro aí, à divisão especial do futebol. Isso está acontecendo. Esse é o Paulo Pesolano, né? O Ronaldo foi buscar. Está dando certo. É um treinador linha dura. Cobra muito de seus comandados, né? O Pesolano aí fazendo um trabalho digno, perfeito e honesto à frente do Cruzeiro aí de Belo Horizonte. Aí são detalhes do campeonato mineiro, né? Brasileiro, melhor dizendo, da Série B e com o pessoal à frente do Cruzeiro. Um time de pegada, um time que os jogadores estão buscando, estão correndo atrás, tentando fazer o seu nome ser importante para o Cruzeiro, né? A estrutura, o tamanho que tem o Cruzeiro aí, sob os comandos aí do Ronaldo Fenômeno, também do técnico aí, o Pesolano. Bem, gente, vamos agora saltando da Série B para o Brasileirão da Série A. A bola rola também nesse final de semana, na sua 19ª rodada, ou seja, a última rodada da primeira fase, né? Depois do primeiro turno, depois tem o retorno novamente aí do Brasileiro. Bem, vamos lá. Amanhã, sábado, com jogos de 19 horas no Morumbi, o São Paulo, tricolor do Morumbi, recebe a equipe do Goiás. 21 horas também amanhã, lá no Newton Santos, no Engenharão, o Botafogo joga com o Furacão da Baixada, o Atlético Paranaense. No domingo, 11 horas da manhã, lá na ressacada, o Havaí recebe a equipe do Flamengo, tá aí, o pessoal lá de Florianópolis, o Havaí recebendo aí o Flamengo. 16 horas, esse jogo vai acontecer no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Fluminense jogando com o Bragantino, jogo programado para o Raulino de Oliveira. 16 horas também, no Alfredo Jacone, lá em Caxias do Sul, o Juventude pega a equipe do Ceará. 16 horas, no Allianz Parques, em São Paulo, Palmeiras e Internacional. Tá aí, jogo duro, né? Jogo equilibradíssimo, Palmeiras e Internacional, domingo, 16 horas. 18 horas, acontece no Mineirão, o Atlético Mineiro recebendo a equipe do Corinthians. Jogo programado para as 18 horas. Tá aí o Galo, das Minas Gerais, recebendo o Corinthians, né, no domingo. Também, 18 horas no Antônio Ascioli, lá em Goiás, o Atlético Goianiense jogando com o América Mineiro. E fechando os jogos de domingo, às 19 horas, lá no Castelão, Fortaleza e Santos Futebol Clube. Na segunda-feira, tem o complemento da 19ª rodada, né, fechando-se aí com mais um jogo. Às 20 horas, no Couto Pereira, lá no Paraná, em Curitiba. O Curitiba recebe a equipe do Cuiabá. São detalhes do campeonato brasileiro da Série A. Quanto aos jogos, né, quanto aí aos confrontos, a gente sabe aí como amanhã o São Paulo pega a equipe do Goiás, o Goiás aí vem em ascensão, uma hora faz bons jogos, outra hora tem alguns tropeços, né, e o São Paulo vem se mantendo. Tem, assim, uma situação de equilíbrio, né, não está nem lá embaixo, nem lá em cima, mas vem fazendo as competições e o Rogério Sendo vem conseguindo a manutenção do São Paulo nas posições de intermediários, né, para perto aí, para a ponta de cima, que é a equipe do São Paulo. Botafogo, gente, recebe a equipe do Atlético Paranaense, é jogo duro para o Botafogo, não vem bem na competição, vem mal, os resultados não chegam, né, e pega o Atlético Paranaense do Filipão, aí a pedreira para a equipe de General Severiano. No domingo, como nós falamos, Fluminense pega o Bragantino lá em Volta Redona, no Raulinho de Oliveira, momento do Fluminense muito bom, sob o comando do Fernando Diniz, Bragantino também evoluindo, crescendo, com o Maurício Barbieri, jogão de bola, hein, Palmeiras e Internacional, Palmeiras do Abel Ferreira, né, e o Internacional aí do Mano Menezes. Nossa produção também tem aí personagens, né, que aqui dos jogos de ontem, ontem o Palmeiras venceu a equipe do América Mineiro por um tento a zero, e o Atlético Mineiro empatando com o Cuiabá em um a um, jogo que aconteceu ontem, né, nós temos aí o técnico do Atlético, o Mohamed, né, muito pressionado, mas faz aí uma boa campanha no Atlético Mineiro, aí o técnico Mohamed. Allan Kardec, esse moço aí todos conhecem, o futebol do Allan Kardec, né, ele fez, estreando ontem novamente com o Atlético, fez o gol já nos Atlético, depois aí deu um descuido, e a equipe do Cuiabá empatando aí com o Atlético em um a um. Allan Kardec é um nome aí, é o atacante do Galo Mineiro, a contratação muito boa fez aí o Atlético Mineiro. Wagner Mancino, técnico do América Mineiro, né, tem o Wagner Mancino, tem um time do América Mineiro, com altos e baixos, né, faz bom jogo, quando vê não repete a mesma situação em outros jogos, mas o Wagner Mancino é um treinador, um lutador com o América Mineiro. Gustavo Scarpa foi o homem que fez o gol do Palmeiras ontem, na vitória, um a zero diante do América Mineiro, né, bom jogador, jogador de ter um equilíbrio muito grande, na parte técnica, aí o meio campo, Gustavo Scarpa faz várias funções, caso seja necessário, aí o Gustavo Scarpa do Palmeiras. O Abel Ferreira, ele entendeu que o Palmeiras venceu ontem, né, apertado, mas o Palmeiras conseguiu aí os três pontos e continua aí firme na liderança do Campeonato Brasileiro. A gente vai passar aqui os quatro primeiros colocados, até o presente momento, né, o Palmeiras lidera, tem 36 pontos, segundo o Corinthians tem 32, terceiro o Atlético Mineiro também tem 32, e o quarto colocado é aí o Fluminense, sob o comando do Diniz, Fernando Diniz, com 31. Atlético Planaense e Internacional Flamengo Bragantino vem aí no pelotão junto com o pessoal de cima. Os quatro últimos colocados, nós temos aí o América Mineiro, na zona de rebaixamento, zona de desconforto, o Atlético Goianiense, o Fortaleza e a equipe do Juventude lá do Rio Grande do Sul. São as equipes que estão aí amargando, né, a fase, os quatro últimos colocados, a fase aí de descontentamento, é claro, né, rebaixamento, fase de desconforto no Campeonato Brasileiro da Série A, é claro. Tem aí a outra parte da competição ainda, tem mais 19 jogos, essas equipes que estão lá embaixo precisam de reação, precisam de voltar a vencer novamente. Se continuarem assim, correm grandes riscos de serem rebaixados aí, novamente, para a Série B. Bem, gente, era o que nós tínhamos, nesta sexta-feira, para o nosso TV Sua Esporte, que fica por aqui, mas volta na próxima semana. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, sua companhia conosco, né, todos os dias no nosso TV Sua Esporte. Bom final de semana, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho